Foi aprovada a publicação do edital de concessão da BR-381, trecho que liga BH a governador Valadares, com previsão de mais de 9 bilhões de reais em investimento. A concessão será aleluada no dia 29 de agosto deste ano. E o Bernardo, meu neto, tem 8 meses, se Deus quiser, quando ele tiver habilitação, ele vai ver essa rodovia duplicada. O neto do Bernardo, né? Então é meu bisneto. Deus é mais. Ó, Lucas, por protocolo, vamos falar da 381, Lucas. Vamos acreditar que agora vai. Fala aí, Lucas. É isso, Nick. É acreditar porque os benefícios são muitos, né? A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, aprovou nesta quinta-feira o edital para concessão da BR-381 entre Belo Horizonte e aqui, governador Valadares. O edital que vai viabilizar a duplicação do trecho. O leilão está marcado para o dia 29 de agosto e estima um investimento de 9,5 bilhões de reais. Ele prevê 134 quilômetros de duplicações, 138 quilômetros de faixas adicionais, 12 quilômetros de vias marginais, 37 dispositivos como trevos, 36 passarelas e uma área de escape. A publicação do edital ocorre após uma série de mudanças para atrair empresas, já que, como você disse, Nico, as últimas propostas de licitações anteriores não atraíram interessados. Agora, espera que com essa publicação, né, da 381, se ocorrer, né, seja diminuído os índices de incidentes, como esta BR, que é conhecida como Rodovia da Morte. E que também com a duplicação colabore para um trânsito mais fluido e menos sobrecarregado. A área, Nico, que tem previsão no edital de ser duplicada, de ter vias, de ter mais vias, corresponde a quase um terço do caminho percorrido pelos condutores para ir aqui de Governador Valadares para a cidade da capital mineira, para Belo Horizonte. Eu volto com você, Nico. É, vamos acreditar. Agora, por favor, a publicação do edital, da concessão, uma parte vai ser feita pelo poder público, né, exército deve entrar aí, outra parte vai ser feita por particulares, empresas que participam da licitação, que ganham o edital, são vários lotes, e no final das contas, que tudo fique pronto, e que seja essa maravilha que o Lucas acabou de falar, né, sem acidente, sem nada, e que a gente consiga sair daqui um dia de Valadares e ir para Belo Horizonte, chegar lá, sem o pescoço, ficar todo com o músculo travado, né, Lamonê? É, e que a gente chega vivo, em primeiro lugar, chegar vivo, né. Obrigado, Lucas. Eu sou um moço otimista, Lucas. Sou um moço otimista. É, porque meu pai falava dessa 381, que ele não ia ver ela duplicada, meu pai foi embora, e eu não posso falar isso, né, eu já vi alguns trechos aí, que tiveram intervenções, alguns trechos, estão bons, mas, no geral, ô rodovia esquisita, né, agora vai, né. Obrigado.